Ilha da Cocanha Agora estou na Praia da Cocanha Tempo bem nublado, mas agradável O que é o que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui é a neblina. E lá em cima é só neblina. E lá em cima é só neblina. E lá em cima é só neblina. E lá em cima.